A nossa missão de Gamified Mobile Learning começa agora. Porque a necessidade de reinventar o processo de aprendizagem decorre do aparecimento de uma nova mentalidade, a chamada mentalidade digital, que se caracteriza por pensar de forma colaborativa, querer trabalhar e adquirir conhecimento em qualquer momento e em qualquer lugar, estar disponível para viver novas experiências, ainda que isso implique sair da sua zona de conforto, é altamente focada e, quando se trata de adquirir conhecimento, quer adquirir o conhecimento específico que necessita de forma célebre. Célebre não está para perder tempo. Está habituada a aprender com o erro e só toma decisões baseadas na análise dos dados. É a mentalidade data-driven. Esta nova mentalidade que implicou a transformação digital. A transformação digital que coloca o cliente, no caso da formação, o aluno no centro das atenções. Mas será que a experiência de aprendizagem que se proporciona está alinhada com a expectativa dos alunos? Vamos ver. 80% dos alunos consideram que a sua produtividade aumentaria se a aprendizagem fosse uma espécie de jogo. 82% são a favor de múltiplos níveis de dificuldade e conteúdo personalizado. 89% estão mais envolvidos se a aprendizagem tiver um sistema de pontos e feedback imediato. 62% sentem-se mais motivados para aprender se existir competição e rankings. E, por último, 90% absorvem melhor a informação se estiver associada a um estímulo. E como respondem as organizações? Segundo um estudo efetuado pela Fosway Group Digital Learning, que pretendia perceber como é que as organizações, em termos de formação, estão a adotar as novas soluções digitais, obtivemos os seguintes resultados. À pergunta, usam frequentemente Camified Learning e, frequentemente, entenda-se, pelo menos 70% do tempo, as respostas foram 20% usam frequentemente, destas apenas 1% usa sempre, ou seja, em 100% do tempo, e 25% nunca usam. No entanto, as expectativas dos alunos era que tivessem um sistema de aprendizagem parecido com um jogo, com pontos, com rankings, com competição. Tudo aquilo que nos traz uma solução de Gamified Learning. Resultados idênticos obtivemos para temas como conteúdos personalizados, onde apenas 20% das organizações usa frequentemente e destas, menos de 5% usa sempre. Igualmente, para sistemas com feedback em tempo real, 35% usam frequentemente e destas, menos de 5% usa sempre. No entanto, as soluções existem, estão testadas, e as empresas que as utilizam obtêm taxas de engagement superiores a 60%, que é fantástico, porque, segundo os estudos que temos atualmente, a taxa média de engagement é de 13%. Vamos então falar um bocadinho, conhecer um bocadinho o que é que é uma solução de Gamified Mobile Learning. É uma solução que combina gamification com móvel, social e analítica. A gamification é uma metodologia que aplica mecânicas e dinâmicas de jogos a contextos da vida real, seja os negócios, a nossa vida pessoal ou a educação. Este método surgiu associado a programas de marketing para motivar, para envolver os consumidores e levá-los a comprar. O resultado foi tão bom que se expandiu para outras áreas. A proposta da Gamification na educação é tornar a aprendizagem mais fácil, rápida e dinâmica para o aluno. Isto porque, muitas vezes, os conteúdos teóricos não captam a atenção do aluno e, por isso, a retenção do que lhe estamos a transmitir é muito baixa. Portanto, o propósito é despertar o envolvimento dos alunos e melhorar a qualidade do ensino. O móvel é aquilo que todos nós conhecemos. É o estar contactável e ter acesso à informação a qualquer momento e em qualquer lugar. É o all-away zone. O social tem a ver com a colaboração, a comunicação e o espírito de equipa. E, finalmente, a analítica são todos os dados que nós vamos poder obter quando usamos uma solução deste tipo e que nos vão facultar e que nos vão possibilitar tomar decisão informada. como, por exemplo, identificar focos de desmotivação dos alunos, identificar pontos de interesse ou até identificar abordagens mais assertivas que nos possam fazer melhorar os nossos planos de formação. É a base da formação data-driven. quando nós estamos em ambientes em ambientes corporate, temos sempre que ter em mente os objetivos de negócio que queremos atingir e as necessidades dos utilizadores que queremos satisfazer. O mesmo se passa exatamente a nível da formação. e é nesta zona de interseção que nós temos que definir a nossa estratégia de gamification e é isso que se denomina de smart gamification ou gamification inteligente. As dinâmicas e mecânicas que usamos dos jogos que usamos na gamification são todas aquelas que permitem despertar a motivação e o envolvimento dos alunos. Ou seja, o sentimento de conquista de competição de feedbacks medalhas pontos etc. Neste tipo de soluções a transferência de conhecimento é efetuada através de uma estratégia que se chama microlearning. Microlearning é uma estratégia de aprendizagem que oferece ao aluno conteúdos pequenos focados e de rápida assimilação. este tipo de... Imaginem que numa empresa é necessário dar uma formação sobre marketing digital para os colaboradores. Ao invés de fazer um curso completo sobre marketing digital o que se vai fazer são pequenos cursos que vão incidir sobre os tópicos de marketing digital. Por exemplo, um curso específico de estratégia de conteúdos um curso específico de estratégias básicas de SEO. Este tipo de solução também aumenta o retorno do investimento do processo de aprendizagem porque desenvolver um curso em microlearning demora três vezes menos e custa metade do que um curso de learning tradicional. Alguns exemplos por exemplo este temos aqui é um exemplo de um curso só específico sobre ground mindset portanto estamos a falar de soft skills a seguir um curso específico de cookies que são cookies para que servem whatever a seguir uma formação específica de quem é quem em que isto podemos usar para variedíssimas coisas por exemplo para ajudar a conhecer os membros de uma organização mas também imagina que eu estava a dar um curso de matemática posso começar ali a pôr as figuras geométricas e perguntar qual é aquela qual é aquela aquela figura que está que está na imagem e finalmente um curso específico sobre um produto isto para vos dar a ideia que o microlearning pode-se aplicar a qualquer conteúdo a partir daqui vamos vou-vos mostrar algumas das potencialidades deste tipo de soluções e trouxe-vos de exemplos casos reais que estão implementadas em empresas em Portugal portanto não estamos a falar de slideware este tipo de soluções possibilita fornecermos todo e qualquer conteúdo personalizado personalizado até em termos da própria imagem podemos fazer o nosso catálogo de formação com os níveis que entendermos e com o detalhe que quisermos este caso que vos apresento aqui é uma empresa de dermocosmética que tem uma vasta gama de produtos e em que escolheu este tipo de solução para dar formação sobre os seus produtos aos seus colaboradores basicamente este é o catálogo de formação base que se vai subdividindo em menus cada vez mais específicos até chegarmos ao curso propriamente dito quando estamos a partir daqui e tenham atenção à preocupação que existe em dar feedback constante ou quer sejam orientações para o utilizador saber o que é que se vai passar quer sejam orientações sobre o seu desempenho no momento por exemplo antes de começar o curso diz ali nesta formação e quiz vais conhecer a nova gama clorane mamã e aprendem a aconselhar o novo produto oleostrias portanto eu quando vou começar este curso sei exatamente o que é que vou aprender e temos aqui o microlearning a funcionar dentro desta vasta gama toda de produtos vou aprender especificamente o oleostrias enfim isto é apenas um exemplo para vocês perceberem o potencial que pode ter podemos oferecer learning journeys personalizadas o que é que são learning journeys no fundo é o conjunto de tarefas e ações que vai permitir ao aluno perceber o progresso que está a ter neste tipo de situação é fundamental que consigamos criar um ambiente que tenha a ver com o conteúdo que estamos a transmitir e que tenha a ver com o interesse dos alunos que nós conseguimos identificar trago-vos aqui vários exemplos este é um exemplo de uma formação em eficiência energética este por exemplo é uma situação de um processo de onboarding para a entrada de novos colaboradores numa empresa aqui temos um processo de entrega de uma encomenda desde a saída do armazém até à casa do cliente e finalmente uma formação específica sobre um produto anti-queda de cabelo como vê há a preocupação de termos aqui um grafismo que tem a ver com o conteúdo que estamos a querer transmitir inclusivamente naquela situação da entrega de encomenda identificámos que os utilizadores eram muito ligados ao futebol daí que usámos alguns dos elementos que têm exatamente a ver com o futebol nomeadamente a casa do cliente é um estádio de futebol portanto isto para perceberem basicamente a Learning Journey o que é que faz conta uma história em que os estímulos visuais associados ao conteúdo estimulam a memória do aluno voltando ao exemplo da eficiência energética quando começamos o caminho está escuro porque por causa dos gastos desproporcionados que fazemos a energia à medida que vamos tendo boas práticas e medidas o caminho vai-se colorindo e quando a missão termina está totalmente eliminado e totalmente colorido também assim que começamos a nossa missão começamos a ter que resolver as tarefas que nos são postas quer seja responder a questionários quer seja ver um vídeo ou descarregar um pdf mas vamos sempre introduzindo mecanismos de jogos o tempo limitado o poder saltar a pergunta porque não sei responder o remover a resposta errada comprar tempo adicional ou pedir a resposta certa toda a aquisição de conhecimento serve um propósito seja ganhar moedas medalhas passar de nível ou seja conclui um nível passo para o nível seguinte não conclui volto a repetir mas tenho sempre feedback em cada momento do que se está a passar fiz todos todos os níveis passo uma etapa passei a etapa ganho uma medalha essa medalha traz em si pontos e moedas tenho a possibilidade de fazer uma evolução progressiva como? à medida que vou aumentando a complexidade do jogo à medida que o tempo passa ou seja posso jogar em modo clássico que é o modo mais básico posso jogar a género em que aumento a complexidade quer seja a nível da dificuldade das perguntas quer seja porque diminuo o tempo de resposta ou porque só permito passar para o nível seguinte com 100% de respostas certas posso jogar a escada ou posso ainda desafiar alguém para fazer uma batalha comigo quando a batalha termina ambos temos informação das respostas certas ou erradas do tempo que consumimos e dos pontos que ganhamos ou que perdemos finalmente as mecânicas e recompensas que promovem o desejo natural de competir de social por e fora nossos rankings podemos ter informações mensais ou gerais se tivermos a jogar com equipas também podemos ter a mesma informação do posicionamento das nossas equipas podemos constituir tribos que são comunidades que partilham o mesmo interesse por exemplo o gosto pela música pelo futebol pela defesa do ambiente o que seja e nesse caso também passamos a ter as classificações das nossas tribos as nossas medalhas com a informação das medalhas que já ganhámos e daquelas que podemos vir a conquistar podemos enviar reconhecimentos para outros ou receber reconhecimentos de outros e finalmente o nosso mercado virtual onde com as moedas que fomos adquirindo podemos trocar por produtos serviços ou até doar para causas sociais por exemplo há muito mais que este tipo de soluções oferecem mas o Paulo está-me aqui a fazer coisas com o tempo eu não posso explicar mais portanto podemos ter emissão de certificados lançar desafios e passos de tempos definir objetivos processos de ideation avaliações de desempenho inquéritos de clima satisfação e qualidade toda a analítica disponível em back office e a integração com ferramentas tecnológicas existentes se quiserem conhecer um bocadinho mais podem consultar o site da Gifoundry em www.gifoundry.com ou melhor ainda falarem diretamente connosco e exporem-vos a nossa problemática para terminar deixo-vos uma análise comparativa da retenção de conhecimento nas várias situações a retenção de conhecimento em sala de aula é de 8 a 10% em learning tradicional é de 25 a 40% e neste tipo de soluções também faz mobile learning é de 60 a 85% para além disso estimula a autonomia a memória e a concentração torna o ensino mais aprazível faz o aluno evoluir mais rápido abre espaço para a participação favorece a adaptação melhora o resultado dos alunos e fornece toda a analítica associada a tal formação data-driven obrigado espero ter despertado o vosso interesse para a utilização das novas soluções digitais na formação e deixo-vos um desafio é tempo de fazer a transformação digital da aprendizagem obrigado